Lamentavelmente, mais uma morte no trânsito foi registrada, dessa vez no Nordeste Mineiro. Um motociclista morreu e o garupa ficou ferido após uma batida entre dois veículos. Aí, o acidente foi registrado na MGC 367 e o Fantônio Peço está chegando com detalhes desse acidente. É, Fantônio, quando... anteriormente o Ivan falou aqui de um acidente com a motocicleta. Você vai contar também. Quando fala de acidente envolvendo motocicleta em rodovia, é de se complicar. A gente já fica aqui pensando, meu Deus, quando é que isso vai parar, né? Quando é que isso vai parar? A gente não sabe. Fantônio, você tem informação, por favor, boa tarde. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, segundo o relatório da Polícia Militar Rodoviária, esse acidente aconteceu no quilômetro 308 da MGC 367, também conhecido como BR-367, no trecho Nicomédias, que foi recuperado recentemente pelo governo de Minas Gerais, que isso tem bom estado de conservação. Mas o condutor do caminhão diz que viajava de Virgem da Lapa sentido Araçuaí, quando percebeu, numa curva, que o motociclista saiu de uma estrada vicinal e entrou, ele entrou, começou o deslocamento pela rodovia, sem observar o fluxo de veículos. O motorista do caminhão até disse que jogou o veículo para a contramão para evitar a colisão frontal, mas a motocicleta bateu na parte direita do para-choque e o veículo foi arrastado por alguns metros, até que o caminhão parou fora da rodovia. O caminhão encontrava, no caminhão, três vítimas, aliás, três pessoas, o motorista e mais duas pessoas que o acompanhavam. Ninguém ficou ferido, inclusive até dispensaram o atendimento médico. A perícia esteve no local e aí Nicomédias vê um detalhe. Na motocicleta, quem dirigia essa motocicleta? Um adolescente de 17 anos, eu vou repetir, 17 anos, morreu no local. Quem era o passageiro? Um jovem de 19 anos, vítima de lesões graves, socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital São Vicente de Paulo, em Araçuaí, em estado delicado de saúde. Então, Nicomédias, o motorista ainda fez o teste com antilômetro, não acusou nenhum problema. As causas desse acidente, Nicomédias, vão ser apuradas no inquérito policial específico e, em se considerando, em se considerar a versão do motorista, mais um acidente, segundo o relatório da Polícia Militar Rodoviária, em que o fator humano é incidente, é preponderante como possível causa do que aconteceu. Então, as autoridades vão aguardar para ver se o jovem de 19 anos, vítima de ferimentos graves, se recupera. Vai aqui a nossa torcida, nosso desejo de que ele realmente se recupere para poder contar o que aconteceu. Do contrário, possivelmente vai prevalecer a posição do motorista, do caminhão, com relação a esse acidente e a Nicomédias fechar a Semana Nacional de Trânsito com esse acidente com vítima fatal na BR-367-31, Virgem da Lapa e Araçóine, Nicomédias. É, está dado o recado aí, né, Fantônio? Mais um acidente, né? Paz nas estradas, paz para Virgem da Lapa. Obrigado ao Fantônio Peço.